Você já parou para pensar na importância da privacidade em um mundo cada vez mais digital e dominado pela inteligência artificial? A cada dia que passa, as empresas precisam de profissionais altamente capacitados para garantir a segurança e a privacidade de dados. É aí que entra o papel do gestor de privacidade. Muitos profissionais de TI e Compliance estão perdendo foco ao se envolverem em informações superficiais que não se preparam para os desafios reais do mercado. Enquanto isso, o tempo está passando e o mercado não espera. Ele está cada vez mais exigente e competitivo, principalmente quando se trata de privacidade na era IA. É por isso que eu quero te apresentar a nossa formação exclusiva em gestor de privacidade. Esse curso foi criado para te levar a um patamar que poucos profissionais já atingem. Uma formação completamente atualizada, pensada na era da inteligência artificial. Aqui você vai aprender técnicas, estratégias e melhores práticas para se tornar um especialista de ponta, tanto no Brasil como no exterior. Esse curso foi criado para te levar a um patamar que poucos profissionais atingem. Uma formação completamente atualizada e pensada na era IA. Você não vai apenas adquirir conhecimento teórico, mas vai desenvolver habilidades práticas que as empresas mais buscam. Nossa formação é profunda, completa e, acima de tudo, alinhada com as necessidades reais que o mercado busca. Isso significa que você estará frente com outros profissionais e pronto para assumir posições de destaque. Então aí eu te pergunto, você vai deixar o tempo passar ou vai usar o nosso favor?